O doce que vamos fazer é de abacaxi, vamos utilizar uma combinação que é conhecida e uma combinação que deu certo. Vamos utilizar cravo e canela, açúcar e um pouco de água e vai estar pronto este doce em uma combinação espetacular. Para tanto, vou tirar a casca deste abacaxi e depois picar ele, levar ao fogo na panela de pressão e logo em breve já está pronto este doce perfeito. Bom, já descasquei o abacaxi, esta parte aqui é o descarte e aqui já está todos os ingredientes que vou utilizar, é só adicionar um pouco de água e vou levar à panela de pressão. Bom, os ingredientes já estão na panela, vamos utilizar do açúcar agora, açúcar a gosto, não vou dar a medida porque vai de acordo com o gosto de cada um. depois podemos fazer o teste também, um pouco de água, quase que cobrindo o doce e assim temos, a condição agora de colocar a tampa e levar ao fogo, por 15 minutos. Deixei por 15 minutos na panela de pressão no fogo alto, desliguei, deixei a panela soltar para a sua tampa e agora deixei por mais 10 minutos, fazer o cozimento com a panela destampada. Então, muito rapidamente, 30 minutos dá para você já pegar o abacaxi e deixar ele prontinho para fazer este doce, aqui esta água já aqueceu bem, está na condição favorável, então vai ficar este doce de abacaxi com hortelã em calda, só coloquei um pouquinho de canela em rama e também alguns cracos, o açúcar a gosto. Já é momento para desligar e o doce está pronto. Ele chegando naquela condição agora de morno ou frio, já dá para fazer o consumo. Ele é gelado também, tem um sabor todo especial. O cheiro que exala aqui é fantástico, esse tipo de combinação de abacaxi com hortelã dá uma combinação toda especial e assim o doce está pronto de abacaxi com hortelã. Vamos ao teste do abacaxi com hortelã. Maravilhoso! Um abraço a todos, tudo de bom!